Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Meu Deus, eu tenho que ir pra essa caverna logo Porque, meu nossa, minha série tá muito atrasada Eu tenho que acelerar isso Estamos na caverna, na mina De Galar, já tem um monte de Pokémon aqui Eu não sei se vocês se incomodam com eu falando Pokémon no singular Esse é o certo Só por... Só pra caso alguém não saiba Eu acho que vocês... Eu não sei, eu nunca ouvi um fã de Pokémon falando, mas... No Japão eles não usam Plural pra esse tipo de coisa Então não tem plural pra Pokémon Talvez isso seja óbvio pra alguém, mas... É, enfim Eu falo Pokémon, ainda sou um pouco estranho falando Porque a minha vida inteira eu falava Pokémons Mas... Depois que você aprende um pouco de japonês Isso soa um pouco errado, então... É! Quem é esse Shellos? Eu não faço ideia Mas ele tá até que tocando bem, Raboot Eu ia falar Rabbits Já faz um tempo que eu não jogo, mas... Holy shit, ok Ahn... Talvez dois Double Kick sejam o suficiente Aliás, um Double Kick multiplicado da dois Exatamente, vai dar certo Mas, mano... Eu não tenho interesse em capturar você Eu só queria ver como seria uma batalha e... Eu tenho que umpar um pouquinho Eu sei que vocês gostam que eu fique no nível dos... Dos treinadores de ginásio, mas... Eu também tenho que umpar um pouco Eu não posso ficar super atrás, né? Comparado a eles Enquanto isso... A minha busca é incisável... Incentivo... Uau, um Shelton? Tá bom Eu tava atrás de um Magikarp, mas tudo bem Eu ainda quero fazer uma coisa com vários Magikarp Mas eu ainda não tenho todos que eu preciso E não Eu não estou juntando 600 Magikarp Pra conseguir um... Bad? Você de novo Ahn... O que você faz aqui, cara? Eu já vi que você gosta de cavernas, né? Eu sentiria a pena dos meus pokémons Se eu tivesse que colocá-los para batalhar Com alguém de nível tão baixo Meu nome é Bad E eu só sei usar uma marca de shampoo Então... Eu suponho que eu não terei piedade Contra um oponente fraco como você Se você cometer o engano De achar que é mais forte do que eu Então certamente Você estará pronta para uma batalha Ou melhor Ele quer batalhar com a gente Só para provar que ele é melhor Eu duvido, mas... É inconcebível que eu O desafiante escolhido pelo presidente Irei perder Hahaha Eu tenho uma Master Ball Olha pra mim Eu sou um Master Babaca Ok Pode mandar seu Pokémon Gelatina, Bad Ai meu Deus Eu já estou de saco cheio dele É sério Por uma... Dessa vez Essa caverna aqui não podia ser pior Só por causa dele Ele... Ele é chato Eu... E fraco também Holy shit Parece que você melhorou um pouco Mas só um pouco Tá legal, Bad Se quiser um elogio também Eu te digo que minha nossa Que isso doeu Mas não vai durar por muito tempo Vamos usar o Amber aqui E acabar com isso de uma vez Adeus Solo Saucis Seja lá qual o seu nome Parece uma bunda dentro de uma gelatina Agora que eu percebi Linguagem apropriada para crianças Talvez não Mas vamos manter aqui o Raboot Eu estou bem confiante da agilidade dele Que ele pelo menos vai dar um bom dano É melhor não É melhor curar ele Ok Só por precaução Eu acho que esse Pokémon é psíquico Então eu vou tomar um bom dano dele Se eu não tomar cuidado Aí vem Psych Shot Psych Shot Quer dizer É a mesma habilidade que eu usou a última vez Mas deu menos dano dessa vez Pelo menos Ok Vamos lá Ahn... O Amber mesmo Tem o Amber ou o Tackle Eu não vou usar o Tackle de jeito nenhum Ahn... Eu provavelmente vou ter que usar 3 Ambers A não ser que o meu próximo Amber Dê bastante dano Um dano crítico Mas não parece que vai ser o caso Se eu não tiver muita sorte Vamos lá Amber Por favor Dê um dano crítico Ahn... Não, não deu Ok Tudo bem Psych Shot de novo Olha aí Psych Shot Que habilidade... Traiçoeira, cara Isso dá muito dano Mas vamos acabar com isso Que usando o Amber de uma vez Por todos Não erra, Raboot Maravilha Ele agora só tem mais um Pokémon Se eu não me engano Tá fácil por enquanto O... Almofadinhas Era esse o nome que eu tinha dado pra você Eu não sei Enfim Vamos manter o Raboot Ele vai trazer outro Pokémon psíquico Ele tem outro Pokémon também Caramba Ok É hora de chamar um peso pesado Dreadnall Você pelo menos vai machucar bastante Hit E também você vai machucar bastante Eu imagino com o seu Rock Thumb Mostra pra ele A gente só tava se aquecendo por enquanto Não é todo dia que eu posso batalhar com você Então Supõe que eu devo usar esse golpe Ahn... Belo golpe Belo golpe Eu tenho que dizer Vamos usar aqui o meu golpe também Que eu não uso sempre Mas... É... Eu acho que ele machuca um pouquinho Mas... Talvez assim Não esteja no mesmo nível do seu Saibin Mas... É... Bad Eu vou até usar o Redbutt aqui Só pra finalizar Porque... Minha nossa Isso tá decepcionante Viu? Eu sinto muito, cara Pode trazer seu último Pokémon aí Eu não tenho medo dele Ai, eu não acredito Que você está conseguindo vencer eu O indicado pelo presidente É... É o que está acontecendo Eu vou colocar agora Ah... Vou manter o Dresdenal mesmo Que se dane Excelente Nem todos conseguem me colocar Numa situação como essa Bonita Ahn... Meu Deus Ele tem a bonita do Shield Eu quero ela Troca comigo Fica com o Dresdenal Ah, cara Eu queria tanta bonita Mas eu não tenho ninguém pra trocar comigo Ah, ok Vamos lá Water Gun Não deu muito dano Tinha que ter usado o Rock Tom mesmo Você deve dar um jeito nela De modo escritores Confusion Agora que isso não me afeta No próximo turno Ah, não Ok Por enquanto tá tudo bem Rock Tom Isso, finaliza a batalha Adeus, bonita Eu sinto muito Você é muito fofinha Cara Eu queria tanto ter você Mas tudo bem Acabamos com o Bez Olha a cara dele, mano Você mostrou um pouco de esforço Então eu decidi Deixar você vencer Eu sou o Bad O Almofadinhas Com uma marca de shampoo E condicionador Ah, perdoe-me Parece que eu tenho que retirar As minhas palavras Você não é fraca Apenas não tem talento Suas chances de completar O desafio de ginásio São bem inferiores Mas eu devo dizer Mas aqui Eu te darei isso Para mostrar que pelo menos Você tentou Valeu, Bad Ele me deu cartão Da liga dele Agora Onde será que eu devo encontrar Mais estrelas da sorte Talvez aqui Dentro do meu cabelo Quem sabe E assim Nós derrotamos o Bad Foi uma batalha Muito emocionante Eu tenho que dizer Uma Que pa Wait, what? Isso era uma batalha? Ele tava debaixo do chão Isso é muito bullshit E olha só Quem tá aí Se não é o líder Do ginásio de fogo Quem? Estavam nos procurando O tempo todo Muito obrigado Pela ajuda No meu treino Time L Mas eu tenho que dizer É imperdoável Que vocês entrem No caminho De um car call Enquanto trabalha Nós não estamos Entrando no caminho Só estávamos Tentando animá-lo Ainda assim Você nos deu uma surra Nessa batalha Então É hora do time E ela Dar o fora E depois A gente volta Por que eles tem Um clips de papel Enorme Nas costas Animar é uma coisa Mas Entrar no caminho De um trabalhador Honesto É outra Cara Esse é o cabu Pra você Não é à toa Que ele é o líder Do ginásio de fogo Ah Vocês são os treinadores Recomendados Pelo Leon Hopi Certo O Hopi Deve ser esse daí Da esquerda Não é É Eu acho que sim Eu estava treinando Até agora Para que eu pudesse Garantir Uma batalha Perfeita Quando fôssemos Nos enfrentar No desafio De ginásio Ah Valeu Eu acho Você Se treinar Você é o líder De ginásio Eu sou especializado Em pokémon Tipo fogo E o tipo água Na região de Galar Na mina 2 São perfeitos oponentes Contra mim Além disso Está ficando tarde Apenas vai direto Para Sai direto Dessa mina Para chegar Até a moto Stoke Dei uma boa Descansada No hotel Então certifique Se a gente Estar em boas Condições Para a batalha Vamos Carcone É hora De irmos Para casa Também Eu vou te levar Em segurança Só eu Que Sinto que o nome Dele Só como Caracol Carcone Nós Estaremos Pegando fogo Amanhã É isso que eu gosto De ver A animação De um velho Eu me lembro Do Lee Falando sobre o Cabu Ele dizia Que um monte De desafiantes Do ginásio Desistiam Porque eles Não conseguiam Derrotar o Cabu Caraca Eu estou Ficando animado Também Spoiler Mas vamos Passar Do ginásio Do Cabu Não deve Ser tão Difícil Carcone 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 Wow Eu quero conseguir O Garadus De alguma forma Então eu vou Deixar ele ali Porque pelo menos Assim eu Consigo uma batalha Mais emocionante Sem ter que usar o Dreadnall o tempo inteiro Então se eu conseguir Upar pelo menos O Magikarp Um pouquinho Até ele pegar Nível 16 Eu acho Ou é 20 Não acho que o Magikarp É nível 20 Para pegar o Garadus Então nível 20 Nós conseguiremos O nosso Pokémon Tipo água Super da hora Tirando o Dreadnall Eu sei Eu gosto do Dreadnall Ele é muito forte Ele é muito roubado Também Mas o Garadus É o Garadus Ele é um dos preferidos Da galera do tipo água Então É Vai ser maneiro Usar ele em batalha Brabo Se você não está fazendo Muita coisa Vamos trazer o peso pesado Aqui mais uma vez Ele é muito roubado Imagina se o Dreadnall Tivesse uma terceira evolução Cara O quão roubado Isso seria Mas tudo bem Watery Gun Isso não deu nada De dano Olha só como Eu sou patético Cara E não sei a fraqueza Desse Pokémon Eu sinto muito Pessoal Rock Tome agora Independente da fraqueza Não tem como É Hit Kill Save Esse golpe é muito forte Maravilha Que como mental Dano de algum De alguma habilidade Em específico Tipo Algum item Que dê pra usar Pra aumentar a habilidade Do Rock Tome Por exemplo É interessante Ter o Rock Tome Mais forte De todo O oceano Pera aí galera Dá licença Eu quero ver se tem algum Pokémon Opa É aqui Eu quero ver se tem um Pokémon especial Aqui Ah é você Ok Estamos na Wildy Area Agora Por que? Porque não encontrei Nada de especial Em lugar nenhum E eu tenho que upar Ainda o meu Magikarp Se eu quiser um Garadus Então Vamos andar por aqui Na real Tem uma coisa Que eu ainda não fiz Até agora Que eu acho Que vale a pena A gente fazer Porque É uma parte engraçada Já me pediram Nos comentários Vamos abrir aqui O nosso Acampamento E tentar fazer Uma comida Para os nossos Pokémon Principalmente porque Eu estou upando eles E eles estão com pouca vida Eu acho Então Vamos cozinhar Que tal Meu Deus O Magikarp Pulando É um barulho Muito esquisito Minha nossa Bom Vamos cozinhar Eu tenho que escolher Os ingredientes principais Vamos usar isso aqui Eu não sei o que é Mas Uma Blueberry Eu acho E uma Orangeberry Eu sei lá O que é isso Petberry Tomatoberry Lumberry E eu acho que está tudo certo Parece que vai dar Uma coisa gostosa Eu espero Olha aí Eu ainda nem vi Como que isso funciona Eu tenho que fazer Alguma coisa Eu tenho que fazer Que legal E é perfeito Para o tema Porque a gente está Banando com Um espanador de Magikarp Com o Magikarp Ali no fundo Ok Isso é muito maneiro Cara Eu poderia ficar apertando Ah Mas mexer o Joycon É muito mais legal Então eu tenho que mexer os dois Porque eu estou conectado Na coisinha do controle Meu Deus do céu Eu preciso de um Pro Controller também Nintendo me patrocina E agora eu tenho que ficar girando Cara Que maneiro Isso é muito mais interativo Do que o Breath of the Wild E vocês vão parando Os jogos Vê se pode Aqui está doendo Meu braço já Vamos Eu nunca pensei Que cozinhar Seria tão doloroso assim Ok Coloque seu coração Na comida Que da hora Droga Tinha um delay Eu não sabia Bom Colocamos todo o amor Que nós tínhamos Aqui na comida Eu acho que está perfeito Agora Porque o importante É cozinhar com amor E olha aí o pessoal Todas servidas Olha só pra isso Parece um curry É um curry Agora que eu vi Que eu li Meu Deus e agora Yes Momento da verdade Solta os cachorros Nice Eu queria comer um curry agora Enfim Eu queria muito fazer isso Todo mundo estava pedindo Para assentar o acampamento E eu queria ver Como que funcionava a comida Agora Roboots Já faz o tempo Que a gente não brinca né Que tal Será que eu estou mais comportado Dessa vez Olha aqui A coisinha O sininho Olha que irado Ai não Deixa pra lá Não bate em mim Pega essa pokebola lá Vai lá Busca Que maneiro Cara Ok Tu deu uma volta enorme O Roboots Mas Uou Ele chutou pra mim Ele vai chutar de novo Não Eu tirei da bola Ok Te enganei Eita Que otário Cara Volta aqui Roboots Vamos lá Pega essa pokebola Será que eu consigo Tocar por outro pokebola Eu vou tentar trollar ele Calma Ele vai chegar perto Da pokebola Eu vou O que eu estou fazendo Cara São Uma hora da manhã E eu estou brincando Com o pokebola De tacar o pokebola Eu podia estar brincando Com a minha cachorra Disso Mas tudo bem Vem Eu acho que isso Foi uma diversão demais Por uma noite só Eu não faço ideia De quantos minutos Está esse episódio Então só pra garantir Que teremos um episódio Engraçado Ou melhor Emocionante Vamos fazer uma batalha Dynamex Aqui Já faz um tempo Que a gente não faz Acho que essa vai ser Minha terceira batalha Dynamex Na verdade Tirando as de ginásio Claro Isso é muito maneiro Cara Essa animação É perfeita Invocando Dynamex Também É tudo muito irado Essa sensação De gigantitude Sei lá E acabei de perceber A gente está lutando Contra o Bad Olha só A versão Pokémon dele É o Cotonete A versão Moufadinha Vamos lá Rabuts Não perca seu tempo aqui Vamos usar a Dynamex Também Só pra ficar bonito Max Flare Cotonete Vamos acabar com isso Deus é Cotone Cala a boca É Cotonete Ou se eu quiser Eu chamo ele de Bolacha Mas É Mostra pra ele Rabuts Esse episódio Pode estar um pouco Ruchado Eu sei Eu acho que eu disse Isso antes Mas É porque literalmente Nada de legal Aconteceu nele Nas partes que eu Imaginei que aconteceria Eu só upei alguns Pokémon E andei de um lado Pro outro Minha nossa O Cotonete Já era Isso era uma batalha Nível 2 Eu podia jurar Que era uma batalha Nível 2 Ou então Eu estou muito forte Eu não sei Ai meu Deus Isso aqui é Pokémon errada Tomara que eu consiga Cara essa animação Olha isso Cara que irado É sério Eu pago muito pau Eu não acredito Que ainda tem gente Que fala mal desse jogo É sério Tá muito bonito Minha nossa senhora Vamos lá Por favor Eu tô aqui a Pokébola Mais fraquinha Cara Mais de Michuruca Me diz que eu vou conseguir Yes Ok A terceira vez É o Charme Vem pra mim Cotonete Eu posso mudar o apelido Dele pra Bad Mas eu não gosto De mudar o apelido De Pokémon Então deixa só Cotonete mesmo Importante que eles ganham Um monte de X pequenas E eu vou usar eles Pra upar o meu Magikarp Quem usaria eles Em outro Pokémon Se não Em um Magikarp Eu ainda não fiz O que eu queria fazer Com os Magikarp Só pra deixar claro Eu tenho que juntar Mais alguns Mas Pessoal Eu vou terminar Esse vídeo por aqui Ele foi meio ruxado Eu sei É porque pouca coisa Legal aconteceu Então Eu vou só sair por aí Upando os meus Pokémon E quando eu tiver Uma equipe melhor Nós iremos batalhar Contra o próximo Líder de Ginásio Cabo Muito obrigado Por assistirem Esse episódio Muito obrigado Os membros Fleto Tiff Soratari Panda Pop Gas Pinder Deavu E Davi Loco Pessoal Muito obrigado E eu vejo vocês No próximo episódio De Pokémon Sword and Shield Próximo episódio